Olá, seja bem-vindo ao canal, venho para mais um giro de notícia, vamos falar da atriz e consagrada Glória Menezes. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. Aos 87 anos, a atriz Glória Menezes fez uma raríssima aparição. Ao lado de familiares, ela foi ao teatro assistir ao espetáculo Calbi, uma paixão que está em cartaz no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro. Simpática, ela fez questão de cumprimentar o ator Diogo Vilela, grande estrela da produção. Apaixonada pelo trabalho do amigo, ela deu até um selinho no ator. Escreta, a estrela tem se mantido fora dos holofotes, especialmente após a trágica morte do marido, Tarcísio Meira, em agosto de 2021, vítima da Covid-19. Na ocasião, a atriz também contraiu a doença, mas enfrentou sintomas mais leves que os do marido. Os dois estavam morando juntos em um sítio no interior do Rio de Janeiro, mas a veterana foi morar na capital para ficar próxima da família depois da tragédia. A diretora Mocita Fagundes, casada com Tarcísio Filho, revelou que levou uma bronca da sogra à atriz Glória Menezes. Segundo ela, a veterana está com saudades e se cansou de vê-la apenas pela internet. Minha lembrança de quinta, vem com sabor de saudade. Porque tô morrendo de saudades da minha rainha. Ontem no telefone ela disse, cansei de falar contigo através dessa tela aí, escreveu a diretora ao compartilhar um momento entre as duas. É gente a Glória Menezes sem dúvida, é uma grande atriz com carreira já consolidada que está passando por este momento difícil, pois recentemente herdeu seu companheiro. Em 2021, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, obrigado!